Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Setembro e outubro são os meses de rematrícula escolar. E o que preocupa os pais nessa época é o reajuste nas mensalidades. A boa notícia é que por causa do cenário econômico, algumas escolas optaram por manter os preços. Em 2017 nem acabou e a preocupação dos pais já é com 2018. No caso da MEI, por exemplo, a partir deste mês já é período para rematricular a Pietra, a Petra e o Pedro. Como ela paga um pacote só na mensalidade, o reajuste não deve influenciar tanto. O problema é que no próximo ano a caçula Paola deve começar a estudar. Eu iria botar ela agora no meio desse ano, mas como ficou um pouco apertado, a gente resolveu, eu e o pai, pôr ela no ano que vem. Mas a gente já está fazendo tudo bem tranquilo assim para ela entrar, então a gente sabe que vai ser um gasto a mais, tanto não só de matrícula, mas também de material. Hoje o gasto com a educação dos filhos é de 6.500 reais, porque além da mensalidade, tem material e a condução escolar. Isso sem contar o aumento que vem por aí. Pelo menos na escola que eles estudam, eu vejo sempre uma melhoria, tanto eles reformam a escola, fazem contratação de monitores e professores. Então, por um lado eu acho justo, pelo menos quando a gente vê um retorno. O investimento é reconhecido pela filha mais velha. Eu tento compensar com as minhas notas, sendo uma boa menina na escola, estudando bastante. E eu espero que tudo isso compense em tudo que eles gostam, que eles gastam o esforço deles, que eles dão para a gente, para eles estudarem direitinho. O sindicato das instituições particulares confirma que, em alguns casos, o reajuste na mensalidade escolar é inevitável. Mesmo assim, a justificativa desse acréscimo deve ser repassada aos pais. O percentual depende de cada colégio. Esse índice de reajuste pertence a cada instituição de ensino, de acordo com seus projetos político-pedagógicos, de acordo com a sua estrutura física, enfim, de acordo com todos os insumos que esta educação vai gerar. É, mas apesar do provável reajuste, o cenário econômico preocupa e, na maioria das vezes, influencia na decisão. Na contramão do reajuste, essa escola, na zona centro-sul de Manaus, decidiu não repassar o aumento para os pais e, mesmo assim, melhorar a qualidade do ensino. A alternativa é manter o quadro de alunos. Por quê? Após um estudo, uma planilha muito bem feita, muito bem trabalhada, porque a crise no país, ela faz com que nós busquemos alternativas. E, dentro dessas alternativas, a gente conseguiu um planejamento em que a gente pode manter e garantir a qualidade de ensino, novos projetos e manter o valor deste ano. A polêmica em torno da data de posse do governador Amazonino Mendes continua. A Assembleia decidiu ontem adiar para o dia 10, como nós mostramos aqui. Hoje teve discussão novamente. A mudança da data da posse do dia 5 para o dia 10 ainda foi assunto na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Sabá Reis questionou o vice-governador eleito Bosco Saraiva, que disse que só ficou sabendo da alteração por uma rádio local. Se o Bosco soube pela rádio, é porque ele está ouvindo quem ele não deveria ouvir. Se ele perguntasse dos seus colegas, não houve uma conversa entre nós e o Bosco, ou alguém ligado ao governador. Questionado sobre a nova data da posse do governador eleito Amazonino Mendes, o presidente da Assembleia Legislativa, Abdala Fraschi, disse que não houve uma remarcação, e sim uma antecipação na divulgação da data. Primeiro não houve mudança. A posse não tinha sido marcada, então não se muda o que não está marcado. Então houve a marcação ontem da posse, que é o dia 10 de outubro. Vai ser empossado o governador Amazonino Mendes e o vice-governador, o deputado Bosco Saraiva. O problema, segundo alguns parlamentares, é que a data já havia sido anunciada para o dia 5. José Ricardo disse não ter entendido a decisão da mesa diretora. Eu não vejo nenhum problema de tomar posse logo após a questão da confirmação e da diplomação feita pelo TRE. Dia 5 poderia ser mantido, nenhum problema. Eu não sei o que está acontecendo para querer adiar, e nesse caso o presidente apresentar uma outra data, que é o dia 10. Certamente isso deveria ter sido discutido melhor entre os parlamentares. Na tarde dessa quarta-feira, o governador eleito Amazonino Mendes falou em um vídeo sobre a indignação com a alteração da data. Amazonino prometeu acionar a justiça. A diplomação de Amazonino Mendes e Bosco Saraiva está marcada para o dia 2 de outubro. Já a posse, pelo menos por enquanto, está programada para o dia 10. Começa no sábado o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino. As equipes estão se preparando. Hoje o time do 3B foi apresentado. É a primeira vez que ele disputa a competição. Fred Rocha traz mais informações para a gente. O time foi apresentado aqui na sede do 3B. Inclusive foi a primeira entrevista do técnico da equipe, Marcelo Figeiro. Conhecido como Tchelo, ex-treinador do Foz Cataratas, time do Paraná. O elenco tem 12 meninas, mas espera a chegada de mais quatro. Inclusive elas foram recepcionadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes pela torcida do 3B. Deste elenco, cinco jogadoras têm passagens pelo Iranduba, ex-parceiro do 3B. Eu gostei do futebol feminino, me apaixonei, resolvi colocar um time e começar do zero. Eu estou pleiteando ter um vice-campeonato amazonense, pleiteando de jogar contra um time do Norte e parceria dois. Não tem nada a ver com o Iranduba. Hoje o time fez o primeiro treino, já se preparando para o início do campeonato amazonense no próximo sábado. E o duelo vai ser logo contra o Iranduba. Esse primeiro jogo vai ser muito mais a gente tentar conversar com as meninas e se adaptar à situação do que qualquer outra coisa. O jogo vai ser na Arena da Amazônia às cinco e meia da tarde. Os ingressos custam entre 20 e 10 reais. Fred Rocha para o Boletim Tempo. O entorno do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes deve ficar mais arborizado nos próximos anos. É que mudas de árvores nativas começaram a ser plantadas hoje. É uma parceria com uma empresa multinacional. Foi a primeira muda de árvore que a Genaína plantou na vida dela. Com certeza eu vou trazer minha família, minha filha, todo mundo para ver. A área escolhida para o plantio fica na entrada do aeroporto. Percebemos que o entorno do aeroporto tinha pouca arborização, né? Então, juntamente com a Infraéria e com o Instituto, definimos esse local. Ao todo, vão ser plantadas mil mudas de espécies amazônicas. Cada uma foi identificada com o nome de um funcionário da empresa. Elas devem levar, em média, cinco anos para darem sombra. A gente entende que toda a parte externa que circunda a área de estacionamento, elas serão contempladas com essas mudas. Isso é resultado de uma parceria entre a Infraero, uma empresa multinacional do Polo Industrial de Manaus, e um instituto ambiental. O nosso objetivo é a educação ambiental, é a consciência, é a cidadania. Então, acima de tudo, o plantar uma árvore é importante, sim. Mas o mais importante é a transformação das pessoas com essa consciência de cuidar da natureza. O projeto foi dividido em três etapas. São mais de 20 espécies de árvores nativas que vão ser plantadas aos poucos. A Associação Brasileira de Recursos Humanos lançou hoje o prêmio Ser Humano O Zeneide Casanova Nogueira. O objetivo é premiar as empresas que se destacam nas práticas de desenvolvimento. E é também uma homenagem à ex-presidente. Sustentabilidade, gestão de pessoas e desenvolvimento. Essas são as três categorias em que diversas empresas da capital podem se inscrever. Esse prêmio tem o objetivo de dar visibilidade a tantas boas práticas que empresas instaladas aqui no nosso estado já fazem dentro e fora das suas organizações. Nessa edição, a homenageada é a ex-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos O Zeneide Nogueira. Uma pessoa que foi a responsável por trazer a BRH para nós anos. Uma pessoa que apostou fortemente no voluntariado como uma forma de criar soluções positivas para a sociedade. Então, representando a família do Zeneide, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. Para a empresa Campeã, em 2012, a premiação é uma forma de mostrar a importância dos funcionários dentro da corporação. Isso acabou dando um estímulo aos próprios funcionários na medida que perceberam o quanto a empresa realmente se preocupa com o bem-estar do funcionário. A entrega dos projetos deve ser feita no dia 20 de outubro. Já as premiações vão ser no dia 5 de dezembro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.